Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem teve iniciativa para a primeira picada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais erro? Quem é mais fiumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Quem gostou dele! Obrigado.